Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta saia aqui que vocês me pediram muito. Ela é uma saia longa e ela é com esses botões aqui na frente, tá? A gente fez ela numa viscose e ela não é transparente, então pode usar tranquila e sem forro. Essa viscose aqui é uma viscose mais encorpada e vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este tecido. E pra combinar, a gente fez a blusinha do mesmo tecido, ela tem os botões na costa. Em breve vai ter vídeo dessa blusinha aqui no canal, ok? Então se você quiser aprender a fazer essa saia super rapidinha de fazer, É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer aí nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram no começo do vídeo, é essa saia com os botões na frente. Na verdade, em vez de fazer o vestido, eu vou preferir fazer a blusa com a saia. Porque eu acho que dá pra usar de mais maneiras, né? Então fica mais versátil. Então, mas se você quiser fazer como vestido, é só você unir as duas partes. Tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer a saia e no próximo vídeo a gente vai fazer a blusa pra usar junto. Então eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, a gente é alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta. E aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Pra quem já tem prática, já pode cortar, 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 já pode Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto